Misas, vou fazer uma simulação para vocês. Essa máquina trabalha com motor de sucção. Aqui nós vamos simular uma mancha de óleo, que é bem comum na confecção, e uma mancha de caneta. Aqui já está acontecendo a sucção por baixo. A gente vem com a pistola, faz a retirada da mancha de óleo, faz a retirada da mancha de caneta. Nós trabalhamos com motor de alta sucção, que já está fazendo a secagem por baixo, e aceleramos a secagem por cima com o bico de ar. Um equipamento também fabricado pelos máquinas, fabricado e desenvolvido pelos máquinas. Equipamento com mais de 12 anos no mercado, já bem validado. O tempo de secagem é de 30 a 60 segundos, uma secagem bem rápida. E assim nossos clientes já conseguem recuperar a peça e botar para a embalagem novamente.